Bom pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o meu paciente que a unha resolveu dar uma pegadinha aqui no canto. Tinha deixado eu ser tão tranquilo, né? De repente começou de novo. Como é que pode? E agressiva, né? Machuca e machuca mesmo, né? Ah, ruim demais, né? Vamos aproximar um pouco a câmera agora. Agora melhorou. Bem tranquilo. O alívio vai chegar agora. É uma sensação boa, né? Sensação ruim é da unha que está pegando aqui, né? É. Agora de tirar é boa demais, né? Nossa, que lindo. E estava saindo? Estava que estava, né? Sim. Olha aí. Compensa ficar sofrendo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. O sensação mais boa. O alívio para você. Agora imagina. Para a gente que está tirando. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Está vendo, pessoal? Sem sofrimento, sem dor, sem sangue. Olha a partezinha que estava machucando ele. Bem no comecinho, lá embaixo. Corrigiu. Acabou, barulho. Não tem mais dor de cabeça. Não tem mais dor de cabeça. E estava doendo? Claro. Pois é. Cada vez que o dedo doía, você lembrava de mim. Uhum. Fala, tem que ir lá no meu amigo. Tem que ir lá no meu amigo. Tem que ir lá no meu amigo. Coisa boa. E aí, não compensa para sofrer, não. Não. Às vezes você fica mais tempo me esperando do que fazer um procedimento. Você viu, né? Uhum. Então. Nossa, Yorque, você nunca se entende assim. Você vai, vamos supor, chegar na casa dos outros. Uhum. E aí, para você ter um chinelo. Nossa. Pois é. É ruim, né? Uhum. Incomoda, né? E as pessoas perguntam. E aí, o que foi no dedo? Uhum. Ah, é um pedacinho de unha aqui. Você trabalha muito em pé, né? E usa sapato de segurança? Não. É tênis. É tênis, né? Ainda bem, né? Às vezes, quando a gente está sentado, eu fico policiando. Não sei. A gente fica, geralmente com... Com a ponta do pé. Né? Ah, muito bem. É isso aí mesmo. Agora, a gente vai precisar uma proteção. Tranquilo demais, né? Uhum. Falou nem ai. Quer que eu corte de novo? Vai. Muito bem. Muito bem. Alivio, né? Alivio, né? Não. E estava machucando, né? Você viu a situação que estava? Então? Rui, né? Sim. Tchau, tchau. Vamos lá. Prontinho. Melhor parte agora. O que é? Muito bem. Bom pessoal, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e até o próximo vídeo. É isso aí. Grande abraço. Bye bye. Tchau. Tchau.